Timing! Fala, galera! Caralho, catarrada, mano! Nossa, B-size! Caralho! Timing! Fala, galera! Maromba Responde 31 está no ar! JP, vai de uma vez! Solta essa vinheta, irmão! Bom dia! Bom, antes de tudo, quero estar dizendo pra vocês que dia 31 agora, estarei na Expo Nutrition. Eu, Léo Araújo, Jason, a gente vai estar tudo junto lá, fazendo um fervo. Então, se você quer nos conhecer, quer fazer parte dessa doideira, quer conversar com a gente lá na feira, quer dar um rolê com a gente, fazer um fervo, trocar algumas ideias, tirar uma foto, tirar um... É, eu gosto de tirar! Pegar umas informações sobre o projeto do Léo, várias coisas aí, a gente vai estar lá fervendo os três dias. Então, cara, estou com uma catarrada, meu Deus do céu, velho! Que isso, mano? Sai, Zicca! Então, a gente vai estar lá os três dias e espero você lá. Vou estar muito feliz em conhecer cada um de vocês que acompanha o meu trabalho. Tamo junto, vou dar um abraço pra vocês, assim, ó. Vamos dançar, assim, ó. Isso aí eu não vou fazer, não. Sai, verdade. E... Bom, aí você vai poder ver se eu sou pequeno. Um monte de gente fica falando que eu sou pequenininho. Pô, você é pequenininho nesses vídeos que esse frango tá falando. Então, meu irmão, você vai poder ver... Esse caralho aqui, meu irmão. Você vai estar pequeno, sua porra aqui! Ha! Essa catarrada tá foda. Meu irmão, entra lá, por favor, se você é... Acompanha o meu trabalho e me dá uma força. Na moral, tem um polegarzinho ali, ó. Dá uma curtida, compartilha no seu Facebook esse vídeo. Me segue também no Instagram. Vai lá, Felipe88Marins, Jota P. Põe lá. Felipe88Marins, dá aquela paradinha clássica. Que elas gostam da paradinha. Não adianta você meter o mesmo ritmo toda hora. Então, você tem que dar uma paradinha de vez em quando. Dá aquela rebolada, daí deixa... Olha que merda que eu tô falando. Bom, põe aí, Jota P. Felipe88Marins. Bom, passou. É isso aí. Segue lá no Instagram pra você estar acompanhando mais de perto o meu trabalho. Tô sempre postando algumas coisas lá. Bom, vamos pra primeira pergunta. Logo de uma vez. Felipe, é legal tomar suplemento no lugar da refeição? Meu trabalho é corrido e não tenho tempo. A pergunta é do Cleiton Gabriel, de Curitiba, Paraná. Aqui da minha cidade. Bom, Cleiton. Irmão, o ideal sempre vai ser você fazer uma refeição sólida. Isso daí é clássico. O ideal sempre é você comer. Suplemento é pra justamente nessas situações. Quando você não tem como você comer. Mas é quando você não tem como comer mesmo, cara. Não tem outra opção. Aí você suplementa. Porque assim, vou te explicar o porquê. Quando você come uma refeição sólida, o processo digestivo, enfim. Isso tudo faz com que o teu metabolismo fique constantemente trabalhando ali. E isso é interessante. E fora também que você... O suplemento não substitui a alimentação. O suplemento ele só é um complemento. Então, o ideal sempre é você fazer uma refeição sólida. Com certeza. Se você me perguntar qual que é melhor, eu vou te dizer. O melhor é fazer uma refeição sólida. Mas se não tiver a opção, melhor do que você ficar sem comer, claro, é fazer uma suplementação. Então, você pode estar jogando ali um whey protein. De preferência um blend. Ou um 5W. Ou um 3W. Ou um time release mesmo. Até o Musco Hammer da Gorect é um whey bacana pra fazer esse tipo de entrelanches, assim. Porque tem seis tipos de proteína. E é time release. Aí você joga um pouquinho de farinha de aveia junto ali. E fica show de bola. Tá feito ali uma refeiçãozinha. Um carboidrato e uma proteína. E fica show de bola. Irmão, obrigado pela pergunta aí, cara. Show de bola. Tamo junto. Agora começou a passação. Que fulgante tá caralho mesmo. Uf, caceta. Cacete, mano. Segunda pergunta. Qual o melhor método para um ectomorfo obter um bom resultado? Contar repetições ou deixar o músculo responder? Fernando Henrique, de Sorocaba, em São Paulo. Irmão, a questão de um ectomorfo desenvolver não tem relação só com o treino. O ectomorfo pode fazer um treino metabólico, né? Que no caso aqui você tá falando de não contar. Mas também pode fazer um treino com mais carga e com menos repetições. Isso aí não vai interferir tanto. Isso aí depende do que ele tá se propondo a fazer na questão da periodização dele. Puta, agora vai tocar meu celular. Meu Deus, velho. Alô. Você é um chuchu na sunga, né? Pera aí. Voltei. Você até me perdi na pergunta. Chegou uma Ferrari na minha loja aqui do personal, amigo meu. Vamos ver se dá pra ver daí, ó. A Ferrari. Só dá um close. Eita porra. Ferrari é foda. Vamos lá. Vamos continuar. Você vem aqui na minha loja assim. É Porsche, Ferrari. E eu nada. Eita porra, viu? Toma banho. Então. Voltando a sua resposta aqui. Fernando Henrique. A questão é a seguinte. Se você... Isso tem... A questão de você desenvolver independe do seu treino. Só do seu treino. A questão do ectomorfo desenvolver tá mais relacionada ainda até com a dieta. Por causa do metabolismo. Então, o treino, ele pode ser feito do ectomorfo? Ele pode fazer um treino que um endomorfo faz? Claro que pode. Ele pode fazer também, sem problema algum. Tudo depende da periodização. Tudo depende do que ele se propôs a fazer. Periodização, você visa um fim. Então, você vai traçando micro-ciclos dentro de um macro-ciclo. Sei lá. Tipo, você vai traçando mini-objetivos dentro do seu objetivo máximo que é chegar em tal lugar, por exemplo. Então, você tem que ir trabalhadinho. Você pode ir fazendo variações. Isso aqui varia. Você pode fazer sem contar? Pode. Você pode fazer contando? Pode. Você pode. O ideal é que você até vá mudando isso. Não faça sempre a mesma coisa. Mas obrigado pela pergunta, irmão. Mas não esqueça, a dieta é muito importante também para você desenvolver. Principalmente para o ectomorfo, porque eu também sou ectomorfo. Caralho, essa câmera está torta. Está na hora de comprar uma câmera nova, Felipe. Caralho, hein, mano? Terceira pergunta. O uso da creatina causa pedra no rim? Pergunta do Daniel Michaels, de Toledo, Paraná. Causa pedra no rim. Se você tomar um quilo por dia, você vai ter pedra no rim. Pedra no rim não tem só relação. Não tem relação com creatina. Ele tinha essa fita da galera ficar falando que, ai, creatina dá uma pedra no rim. Tá bom. Eu vou contar o exemplo do amigo meu. O amigo meu, ele comia todo dia no costelão. Tomava nada de água. Só tomava suco, chá, H2O, essas porra. Não tomava água mesmo. Água, água. Não tomava nada de água. Tomava, acho que se ele tomava 200ml, era muito. Mas como ele tomava muito chá, café e essas coisas, ele achava que já era o suficiente. Então ele não tomava água. Ele comia só comida condimentada, de enlatado, comida de restaurante, no costelão todo dia. Americano, hambúrguer, pão de queijo. Todos os dias. Todo dia. Eu via ele comendo isso. E ai aconteceu. Um rinheiro começou a tomar creatina. Para de tocar celular. Vou te tacar na parede. Ele começou a tomar creatina. E ai, pô, ele teve pedra no rim. Só que, cara, é lógico que não foi por causa da creatina. A creatina potencializou. Pode ter dado um start ali naquilo. Claro que pode. Porque ele já não tomava água mesmo. Então, só que ele já tava com maus hábitos há muito tempo. Então o que ocasionou a pedra no rim dele, com certeza, foi os maus hábitos. Não foi a creatina. Eu tomo creatina há muito tempo. E nunca tive problema. Tem amigos meus que tomam há muito tempo. Mais do que eu. E nunca tiveram problemas. Conheço muitas pessoas que tomam muito mais creatina do que eu até. E também nunca tiveram problema. A diferença é que eu tomo no mínimo 4 litros de água por dia. Isso é uma pessoa normal se eu fizesse atividade física e não tivesse uma ingesta proteica tão alta quanto a gente tem. É o mínimo 4 litros. Tem que tomar bastante água. Então a creatina não vai te dar pedra no rim. Contanto que você sempre mantém a sua dieta com baixo sódio. Não comendo muita comida com sódio. E também você beba bastante água. Então ela não vai te dar pedra no rim. Não vai. Eu acho impossível só se você tomar um quilo de creatina. E a dosagem que a gente toma é uma dosagem pequena. É só você ingerir bastante água ali. Valeu pela pergunta, irmão. Lógico, tudo isso é opinião minha, né? Não vou falar que é, certo? E o babaca vai lá e toma a creatina e toma um quilo e morre. Tem pedra no rim. É idiota também. Mas é, eu tô falando o que eu acho. E o que eu pesquiso, o que eu converso, o que eu estudo com relação a isso. É besteira. Não dá pedra no... Preda. Preda. Dá pedra no rim. Quarta pergunta. Quero saber se realmente devo descansar 48 horas o músculo para depois regaçar de novo. Regaçar foi foda. Depois regaçar de novo. Wanderson Serra Espírito Santo. De Serra Espírito Santo. Então, cara. Eu procuro descansar 48 horas sim. Porque... Por exemplo. Se eu treinei, eu treinei perna ontem. Hoje tá moída. Amanhã vai tá mais moída ainda. Então, se você descansar. Treinar. E você... Porra. Não tá sentindo quase nada do teu músculo. Alguma coisa errada tem, cara. Porque você tem que sentir um pouquinho. Pelo menos uma madurezinha muscular. Eu acho que é meio que normal você sentir. Quer dizer que você treinou bem. Não significa que você não é um sentidor muscular. Você também não treinou bem. Tem pessoas que não tem tanto. Mas, cara. Eu sempre fico dolorido. E tipo assim. 48 horas depois. Às vezes eu ainda tô dolorido, cara. Mas eu procuro treinar. Eu procuro descansar geralmente 72 horas. Entre um músculo e outro. E eu tenho um bom resultado. Mas o mínimo ali é 48. Treinar todo dia também é foda. Mesmo em músculo. A não ser na fase de depretação do glicogênio. Que a gente utiliza perto de competição. Aí a gente treina, mas sendo bem leve. É diferente. Mas eu acho que tem que ter 48 horas de descanso. Valeu a pergunta, irmão. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Quinta pergunta. Felipe, eu treino há algum tempo. Mas eu sou muito viciado em bolacha recheada. O que que eu faço? Tá aí a sua resposta. E de brincadeira. Não solta um pau no coço assim, não. Cara. Olha só, mano. Você é marombeiro, irmão. Você não é mais criança. Você não é mais... A não ser que você tenha 12, 13 anos, cara. Você que fez essa pergunta aqui. De Londrina, Paraná, Augusto Rafael. Vou falar seu nome aqui. Você fudeu. Cara. Bolacha recheada, coisa de criança, irmão. Para com essa porra aí, velho. Você fala pra tua mãe esquentar um nescauzinho pra você ainda também, né? Tô mãe esquenta um nescauzinho assim. E assim, mãe, quero um nescau. Aí ela vai lá e esquenta um nescauzinho. E assim, ai, filhinho, tá aqui o nescau. Aí traz um nescauzinho quentinho assim. Segura o nescauzinho, pega tua bolachinha, abre assim. Mergulha no nescau. Ah, para que essa porra aí, mano. Viciar em bolacha recheada, cacete, mano. Se você quer desenvolver, esquece bolacha recheada, meu irmão. Pega no teu dia do lixo e come ali um pacotinho de bolacha recheada. Então, vai ficar comendo todo dia a bolacha recheada, caralho. Isso aqui é o quê? Aí você não quer nada também, né? Não vai desenvolver nunca. Né? O que que eu faço? Eu acho que você deve fazer o que que você deve fazer. Tomar vergonha na cara. Você pega essa porra dessas bolachas e taca fogo. Faz que nem eu, mano. Fiz um dia. Eu tava, comprei marchinha. Tinha marshmallow lá em casa. E eu em dieta pra competir. E eu tava, nossa, num desespero pra comer aquela porra, mano. E olhando aqueles marshmallow, eu não ia comer, lógico. Porque quando a gente tá focado e a gente tem um objetivo, a gente não erra. E eu não erro mesmo, cara. Eu sofro, mas não erro. Aí eu peguei aquele pacote de marshmallow, falei, quer saber, mano. Eu abri ele. Tirei o tenório pra fora e mijei lá dentro. Mijei dentro do pacote de marshmallow. Eita, daí não tem perigo de eu comer aquela porra lá. Eu tava sozinho em casa, não tinha ninguém pra dar. Meu cachorro não gosta de marshmallow. Meu cachorro gosta de gema de ovo. Meu cachorro gosta de gema. Aí, mijei dentro. E daí, lógico que eu não vou comer. Mijei da chacoalhinha. Tic, 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 o pacote. E aí, joguei na rua. Foda-se. É, é assim que você tem que fazer, mano. Aí, mijei no pacote de bolacha, que daí não tem perigo. Ou passa na bunda. Pega umas bolachas e passa tudo na bunda, assim, ó. Passa na bunda e joga no chão. Ou dá pro teu cachorro. Bom, é isso aí. O Responde 31 tá gravado. Galera, continua acompanhando. Espero vocês na Expo Nutrition. Vamos tá lá fervendo com toda a força. E vamos que vamos, irmão. Vamos que vamos. Continua acompanhando. Me dá essa moral. Continua acompanhando e compartilha. Curte o vídeo. Porque isso ajuda a desenvolver o canal. Faz com que a gente consiga ter um respaldo maior da internet. E ajuda. Eu não tô fazendo ondinha aqui. Eu tô falando por que eu coloquei. Eu quero que você curta. Eu quero que você curta porque... Eu quero que você curta pra me ajudar mesmo, cara. Eu vou falar a real. Eu sou um cara sincero. Eu não vou ficar aí... Ah, tô muito louco hoje, cara. Tem que pagar a conta por causa disso. Isso é nóis. Tamo junto. Eu vou pagar a conta. Um abraço. Tiring.